E aê, Seus! Suave, moleque! Meu nome é Guilherme 13, madafaca! E vai começar o reactivoladão! Trazendo aí, tesei da Coronel Nossa postura, participação Rosmilion, certo? Produção DJ Alê da Coro Clipe oficial Eita fitzão, hein, mano? Ave Maria Rosmilion Se eu não me engano, moleque é lá do UK Drill Não conheço tanto sobre ele, mas já vi outros sons aí Com ele, como por exemplo Esse do começo aí, certo? Body 2, que eu já cheguei a reagir aqui no canal Emiliano já E aí nós vai conferir essa daqui agora Que foi gravada acho que em Londres Que tá escrito ali o lugarzinho, pá E o barato é esse Saiu ontem, a gente vai desenrolar aqui agora Firmeza? Então sem mais delongas Já deixei a nota aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert 1, 2, 3 e... Vou pular Nossa postura Se deixar de lá eu vejo Porque o AK é de luneta Eu só jogo queijo E o rato cai na armadilha Maldito dinheiro Mas eu tô sempre fazendo a venda Sinta quem tem peito Pra saber se o que diz a lenda É verdade mesmo Pra saber se esse nego é real ou é fake Mano, eu tô com essa vadia Gravando um take Todos apostando em mim Mas isso não é bet Hoje seu dia ruim É sexta-feira 13 Alemão corre de mim Quando me vê com a gangue Eu posso causar seu fim tipo um costa quente Eu posso causar seu fim descarregando pente Vapor vai prestar certinho Na mão do gente Vendendo Sempre vendendo Frisando quem tá se corrompendo Mas nossa doutrina não tá à venda ainda Mas nossa postura não tá à venda ainda Seu nosso sorriso é pra poucos Meta é conquistar sempre Tudo nosso e nada dos outros Sabe que isso não é o creme Tu não sabe o que é passar sufoco Tu rima na pedolema Nós já viu bagulho doido Sabe o que é sobreviver Sabe ser um pelo outro Sabe lidar com poder Vário mano meu que se foi Vário mano meu nem me despedi E depois Vário mano meu queria aqui Bagulho é foda Sauda de bate forte dos meus irmãozinhos Hoje eu só quero ver as crianças sorrir Hoje eu só quero ver os alemão fugir Hoje eu só quero ver a gana vindo aqui Hoje eu só quero ver eu quero Vários que vem pra se aparecer Mas é poucos que mantém Dentro do quadrado Nós vai ver quem tem Onde o TZ tá Onde os alemão não vem Se eles quiser arriscar ou testar Tudo bem Fully with a mili too bad I don't take track We can make it that Nomads formula come and I've been tapped We got big whacks And come and get back She want a new bag I want a new whack This one's a big thing Can't wait to use that Don't confuse it cause I do music If I lose it Don't pop a beat Sing where I'm at Girl come in the streets Fifty degrees Turn up the heat Big convoy gang bun up the streets Girl in the V got eight on my feet Me and roadies still waiting for teeth Gang units soon papi the beef Pow Pull it Pull it They know I got motion motion Give her D now she's moaning Moaning Wet wet like the ocean I get passionate when I'm boning Don't bother me when I'm zoning Bob Marty spliff that I'm rolling One of a kind I've been chosen Rapper but I make clothes Nookie get mashed up Pushies get stabbed up She's looking lavish baby go yella Twin and Matana matching her hammers Cause we got cannons let her wear amis Nookie get mashed up Pushies get stabbed up She's looking lavish baby go yella Twin and Matana matching her hammers It's cool if we got cannons let her boy have it Se brecha de lá eu vejo Porque o AK é de luneta Eu só jogo queijo E o rato cai na armadilha Maldito dinheiro Mas eu to sempre fazendo a venda Peita quem tem peito Pra saber se o que diz a lenda É verdade mesmo Pra saber se esse nego é real ou é fake Mano eu to com essa vadia gravando um take Todos apostando em mim mas isso não é bet Hoje seu dia ruim é sexta-feira treze Alemão corre de mim quando me vê com a gangue Eu posso causar seu fim tipo um costa quente Eu posso causar seu fim descarregando pente Vapo vai prestar certinho Que que é isso em TZ Agora a participação do Fala do Z3 Certinho É isso memo Tá certo até ele disse Quando nós rima que é pra sair da vez Vapo vai prestar certinho Pule, pule Eles fazem esse cypher assim com a rapaziada Tá ligado mano Chegou bravo demais E aqui é muito louco o lance da legenda Eu pensei que a legenda do Ross Millions Poderia aparecer em português Mas aí já é querer demais Não é não Não sei Mas já apareceu ali Eu já consegui compreender melhor o que ele tá falando E tem um adlib característico dele ali Que eu até repeti na hora no time certinho mano Sem querer ali que é Bule Bule Então meio que já conhecia assim Pesado demais Produção bolada aí DJ Alê da coro Com um pouco de drill assim Mas com muitos elementos E também grande parte em Jersey Club Tá ligado Tem esses estralinhos assim mano Que o bagulho é como Característico desse estilo Desse subgênero aí do trap Chegaram muito bolado mano Videoclipão também Gravado em Londres né mano Isso aí eu acho que é um bagulho muito da hora Porque sei lá Há 10 anos atrás nós não vimos um bagulho assim O intro tá Isso aí é dos últimos tempos Um outro exemplo da hora também Foi Orochi e Trip Head Esse fit aí foi da hora Matuei Rich The Kid Tá ligado mano E sempre é da hora Quando um artista nacional Artista brasileiro Faz um fit com o mano de fora assim Vem nessa qualidade Tá ligado mano Pesado O momento dos caras é sinistro E é isso mesmo O TZ da Coronel Máximo respeito O moleque é brabo E quebra demais Certo mano Daquele jeitão Olha esse flow aqui Que o TZ fez mano Chegou muito brabo Pega a visão ó Máximo 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 Uma frase ela vem no outro take Porque eu percebo que ligeiramente Mano Essa outra voz Ela vem um pouco por cima Dessa que tá terminando Dessa primeira voz Que tá terminando no caso A próxima já vem meio que atropelando Um pouquinho assim Eu consigo perceber isso mano Mas ficou muito chave Essa estética aqui E é isso Deixar um salve aí DJ Alê da Coro Esse beat aí o bagulho Espancou filho Esqueci Eu acho que eu devia ter falado isso no começo Mas vou falar aqui agora Fiz um negócio de balaclava Porque o mano comentou no Instagram Pô Zetri aí Faltou a balaclava hein mano No outro beat No outro react Que teve beat de drill também Então eu já botei nesse aqui E é isso mesmo Vou fazer Tô fazendo aí pra diferenciar o bagulho E é original Nossa tá ligado Tem o verso do Russ Millions Que chega na sequência assim Mas é mais uma participação mesmo A música é do TZ da Coronel Ele pegou o som Dobrou e colocou no bolso E foi embora certo Essa daí é a cúpula meu mano Daquele jeitão Firmeza Nossa postura é o nome desse som aí E vai ficar esse convite bolado aí Pra você dar aquele confere Que ele fortalece lá no som do TZ da Coronel Participação Russ Millions E essas são as minhas considerações Meu jovem Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu madafaca Segue a gente aí nas redes sociais aí Que o movimento acontece meu filho E vamos pra cima aqui Em breve tem mais reactions Em breve tem mais análises Daquele jeitão moleque doido Pule É nóis